Músico Bas dispara contra o governo ditatorial do MPLA, provando que músico não faz só música, mas também fala das questões sociais do país onde ele vive, minha família. Este é um dos assuntos mais solicitados aqui no canal, minha família. Recebemos muitas mensagens, vários manos mandaram para nós a mensagem do Bas afirmando que estamos sempre a reclamar que os músicos não estão a apoiar o povo, mas está aqui também o Músico Bas mostrou o seu descontentamento e partilhou aquilo que ele pensa, minha família. E minha família, antes de tudo, o Músico Bas está sim de parabéns, ok? Eu acho que, epá, numa indústria musical onde os músicos não querem se posicionar, alguns se posicionam, outros não. Então, aqueles que fazem isso, eu acho que merecem sim a nossa atenção, minha família. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui foi o Proceso, vou subir o Henrique Estresse para mais vídeos do canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ative-se para mim, nem um vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel, junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, não é comum na nossa indústria musical existir músicos que disparam ou, bem dizer, se posicionem sobre as questões sociais do nosso país. Raramente isso acontece. Nós temos até artistas que são denominadas divas do povo que, de divas do povo, não tem praticamente nada. Pois, em nenhum momento das suas carreiras, se levantaram e reclamaram sobre as mortes dos angolanos. Recentemente morreu cinco angolanos, das quais, criança, vítimas da polícia ditatorial do MPLA. Bala mesmo, acabou com uma criança. E nós não vimos nenhuma diva do povo a falar, ok? Nós não vimos nenhuma diva do povo a lamentar. Isso é grave. Uma criança que estava a sair da escola a prender o ABCD. Epa, encontrou um tumulto, começou a se afastar. A polícia é maluca, boeira de disparo, atingiu o menino. E as divas não falam nada? Então, que tipo de diva? Vou mesmo citar o nome. Diva do povo, Ari. Diva do povo, Iola Semedo. Diva do povo, Pérola. Então, que tipo de divas do povo são vocês? Musicalmente, as senhoras cantam muito bem. Não tem como. Musicalmente, estão lá. Mas, em questões de se posicionar, aí está o problema, minha família. Eu, eu particularmente, tinha um pouquinho de esperança que veríamos as divas dessa vez a se posicionar. Yeah. Eu tinha um pouquinho de esperança. Pois, as imagens do menino morto circularam a internet com muita velocidade. Circularam. e quem viu aquelas imagens aí, epa, não vai resistir, não vai resistir, não vai. Mas as divas não falaram nada. Ok? Epa, alguns músicos falam, por exemplo, Yannick Afromen. É um homem, é o mais velho mesmo, epa, com um caráter muito forte, com um posicionamento muito forte. Ele também tem um vídeo que é viral na internet, onde ele questiona o presidente. às vezes eu não entendo. Às vezes, fica tipo, que o nosso presidente faz de propósito. Tipo, gosta que ele fale mal. O que é o momento aqui no país as coisas estão mal, está tudo apertado, está duro, não há dinheiro, essas estão a lamentar. mas é sempre aquela esperança, não, que as coisas vão melhorar, vamos ter fé, epa, quanto mais você espera, as coisas pioram, ele piora uma situação que não deixa todos assim, desesperados, até aqueles sóis mais sensatos ficam revoltados. Chato, esse nome, pobre. está aí, minha família. Epá, é que a Fluminense tem razão, está vendo? Existem momentos na vida que você fala assim, epá, parece que o João Lourenço mesmo é um brincalhão, faz as coisas mesmo de propósito mesmo, parece que ele tem uma missão mesmo de nos fatigar mesmo. Tipo a cena do combustível. Então, o homem que falou, combustível vai baixar, é, meses depois, combustível subiu, sem mais, sem menos, sem explicação, isso é que. Por isso aparece boa de jovens na internet, a faltar respeito no presidente. Concordo, não concordo, mas epá, é frustração, tá vendo? É frustração tremenda que os jovens estão a viver, minha família. E só para vocês verem que, mesmo o Yannick mantendo o seu posicionamento firme, epá, não deixando o povo de lado, ele continua a ganhar o seu, continua a ganhar o seu pão, a sua carreira continua em dia, qualquer música que lança e venga. E, eu acho que todo mundo sabe que recentemente houve manifestações no Ambo, na Willa, e no Ambo morreram cinco pessoas, também já disse aqui, né, crianças, enfim, epá, o objetivo da manifestação era simples, ou entreguem todos os cartões, ou baixem o preço do combustível, ou o governo acende que eles aumentem o preço do táxi. Então, houve aquela confusão toda, a polícia fez o que fez, e o silêncio dos artistas, músicos, foi visível. Mas o músico base não ficou para trás. Disse o seguinte, Não é justo que as pessoas morram por estar a protestar pela melhoria das condições de vida. As pessoas estão a protestar porque a vida está difícil. Não é porque querem fazer confusão. Ouvir é uma solução melhor que oprimir. Leste na mensagem do músico base. O músico recebeu vários elogios nas redes sociais e merece todos os créditos necessários na minha família. No meio da indústria. Eu acho que ele foi o único a se pronunciar. Talvez estou errado. Talvez. Mas até agora soube mesmo o músico base a lamentar a morte dos nossos humanos que morreram no âmbito. Particularmente, eu acho que cada um tem sim o direito de se posicionar sobre a questão do país. Mas aqueles que têm seguidores públicos eu acho que têm a obrigação de fazer isso. Está vendo? Já! Porque se nós estamos a ver pessoas a morrerem a serem assassinadas pela polícia e ninguém está a se posicionar estamos a aceitar a morte dos nossos humanos. Estamos a aceitar a injustiça e amanhã quando te faltar justiça. Não viram que quando Adivari foi assaltada ela lamentou na internet pediu os pertences da sua irmã que foram roubadas várias pessoas não se solidarizaram com a dor da Adivari porque raramente Adivari se solidariza com a dor do povo. Está vendo? Escenas como essas quando te falta justiça você vai reclamar mas o bom é sempre que você vê que alguma pessoa foi injustiçada se posicione para que quando te faltar justiça terás o apoio de todo mundo. Está vendo? É basicamente isso minha família o músico base disparou e a a sua carreira caiu? A sua carreira acabou? Não! E se tentarem lhe bloquear o povo estará com ele. Está vendo? Pois é o povo quem consome as músicas claro podem fechar as portas de alguns espetáculos podem mas a música deles será ainda consumida pois o povo é que está a lhe apoiar. Está vendo? Então os músicos devem sim se movimentar se pronunciar partilhar a dor com o povo é difícil os músicos se posicionarem em prol do povo porque a indústria musical é dominada pelo MPLA os Bento Cangamba enfim financiaram muito muitas produtoras temos noção mas a consciência deve falar mais alto meus manos minhas malas enfim minha família eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo mano mano base nós estamos juntos que muitos músicos também sigam o exemplo do mano base se você gostou deixe o seu like comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa agora e abençoa o seu machismo agora calma e chora aqui família e chora